Quem vai ganhar hoje? Grêmio. Uma partida entre dois times desesperados. De um lado, fugindo do rebaixamento, o Botafogo. Do outro, a mini torcida de Porto Alegre, mais tranquila e bem animada, quer os pontos para que o Grêmio fique entre os oito primeiros no campeonato brasileiro. Mas a cantoria logo acaba com a cobrança de falta de Sérgio Manuel, que cruza para Júlio César. Mas é Bebeto quem finaliza, 1 a 0 para o Botafogo. A torcedora nem acredita. Eu acho que está bonito, está dando a alma e o sangue aí em carro. O Grêmio acorda e parte em busca do gol. Ronaldo bate falta e por muito pouco o goleiro Wagner não chega a tempo. O empate acontece nesse contra-ataque. Zé Fons, 1 a 1. Um jogo com gostinho de vingança para os gremistas. Em maio de 91, uma vitória alvinegra por 3 a 1 rebaixava o Grêmio à segunda divisão. Mas o Botafogo não dá espaço para o Grêmio. E Chiquinho faz 2 a 1, levando a torcida à loucura. Rapaz, já estávamos esperando uma oportunidade como essa, já que tive. E graças a Deus eu tive a felicidade de estar no momento certo, na hora que o Darnley soltou a bola. E o mais importante é que a gente ajudou o Grêmio a sair com a vitória. O placar de 2 a 1 leva o torcedor às lágrimas de tanta emoção. É para chorar essa vitória. Acho que tem que chorar. O Botafogo não vai para a segunda divisão nunca. Fala, Roli. Me desculpe, não posso falar. Roli. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Obrigado.